Muitas pessoas todos os dias saem para trabalhar, pegam trânsitos enormes. Duas horas só para chegar em seus empregos, darem seu sangue para pagar as contas. Eu sou o Leo Noites e hoje vamos ver o outro lado da moeda, acompanhando youtubers. Que absurdo. Esse menino é muito tonto, velho. Vamos nessa. Isso é habitat natural, né? Oi? Voltei. Lembra de mim? Leo Noites, casa chique. Você voltou à casa chique, aquele que invadiu nossa casa sem a gente permitir, né? Isso aí. Como é que está o dia de trabalho hoje? Muito trabalho? Como é que vai ser? Com muito trabalho, né? O que você está fazendo? Ah, eu estou aqui escrevendo algumas coisas. Eu não sei o que estou fazendo. Eu não tenho o que dizer. Ah, eu estou fingindo que estou trabalhando. Essa é a vida de youtuber, né? Vamos acompanhar aqui agora? Esses são os reais trabalhadores, quem sai todos os dias para comprar e produzir coisas para aquele homem fingir que trabalha. O que vocês estão fazendo aí? Tudo bem? Como é que é? O que está acontecendo aqui? Nós estamos só organizando aqui umas coisas, pendurando para deixar mais bonito. Ah, vamos cortar isso aqui porque eu achei que eles estavam trabalhando. Agora que a gente já sai daqui da área dos produtores, a gente vai acompanhar a estrela do canal junto com o Menino de Verde que a gente acabou de mostrar. Realmente, minhas fontes falaram aqui. Trabalhadora, viu? Seu nome? Shirley. O que você está fazendo aqui, Shirley? Trabalhando muito? Esperando para gravar? Está fazendo o quê? Agora estou procurando Puff Cama. Eu achei um aqui por 67 reais no Mercado Livre, mas deve ser golpe porque está muito barato. Posso mostrar para a câmera? Pode. Essa é a realidade dela, brasileiras e brasileiras. Bastidores do Leão Noites aqui agora no carro. Rodamos, rodamos, rodamos. Três horinhas aí e nada. Onde é que a gente está indo? A gente está indo gravar num parque de brinquedos infláveis. Não se preocupe porque eu sei o caminho, está tranquilo. Não, ele está olhando no Waze. Vocês ficam preocupados com o erro? Eu acho que eu errei aqui. A gente deve chegar um pouquinho atrasado, mas mesmo assim a gente vai chegar no horário. E como é que vai ser lá? Vai ser difícil, né? Porque da última vez eu até fui parar na enfermaria. Dessa vez eu nem sei o que me espera. A preparação física é algo que realmente é importante ter, né? E dá para ver que vocês dois não têm nem um pouco. Ele tem razão nisso. Você que é de Barueri, São Paulo, nós vamos fazer show na sua cidade no dia 15 de outubro. Então corre para garantir os seus ingressos antes que acabe. O link está aqui, ó, na descrição. Estamos aqui em frente ao comando de policiamento da área metropolitana sul de São Paulo. É uma delegacia, né? O que aconteceu? Por que estamos aqui, Gabriel Echir? Bem, nós estamos aqui porque realmente tivemos que parar o carro na calçada aqui desse lado. E, na verdade, o parque está ali do outro lado, ó. Lamentável. É só para atravessar mesmo. Gabriel e Shirley em frente à delegacia. Não, é que tem que atravessar. É só atravessar, gente. O parque é do outro lado mesmo. É bonito aqui. Estamos aqui no Arcade House. Uma casa muito divertida aqui, onde tem pisos que brilham com os jogos. Olha só, vamos ver. Aqui sentado, estão preparadas? Sim, com certeza. Não damos a hora. E aí, quem que vocês acham que vai ganhar? Como é que vai ser? Vai ser divertido? Ah, vai ser muito divertido. Vai. Só que esse aí é outro vídeo. Se você quer ver a gente brincando nesse brinquedo, inclusive, estamos esperando o João Pedro chegar. Vocês sabem onde está o João Pedro? É, o João Pedro está sempre atrasado. Com certeza, ele tem um bom motivo. Mais uma fake news. Mais uma. Estou eu aqui de volta. Falaram que a gravação está atrasada. É verdade? É, está bem atrasada a gravação. Você tem total razão. Está muito, muito atrasada. Atrasada, né? A gente não consegue. A gente já está pronto aqui. Estamos esperando uma coisa para conseguir continuar a gravação aqui. Está aí a reclamação de Gabriel e Shirley. Triste, decepcionante. E eles estão decepcionados com a falta de profissionalismo de quem está atrasado. Vamos ver aqui com o nosso querido Anderson o que está acontecendo. Oi Anderson, tudo bem? Tudo bem. O que está acontecendo? Está atrasado. Parece que tem alguém aí que está para chegar e não chega. E o que vocês pretendem fazer quando essa pessoa chegar? Vai ter briga? Ou isso é do dia a dia aí? Vida que segue? Bola para frente? Vamos gravar aí. Espero que o RH da Gache demita ele. Cenas lamentáveis aqui. Vamos perguntar quem é o miliante que está atrasado, né? O miliante. Quem é essa pessoa que tão demora e está atrasado? O nome dele é João Pedro, sabe? João Pedro, conhece? A gente está esperando o João Pedro para fazer uma cena. Ah, mas ele é? Ele com certeza tem um motivo para estar atrasado. É o último dia dele hoje. Tira essa roupa boba e vem gravar a cena do filme que precisa. Vai logo, João Pedro. A gente está só esperando você. Vamos, queridão. Não sei do que eles estão falando. Meu nome é Leo Noites. E eu já volto com vocês. Oi. Está aqui em cima, hein? Oh, finalmente. Vamos. Caramba, Rafael. Tem que gravar a próxima cena. Vamos lá. Tava um trânsito para chegar. Vamos lá. Eita. Agora vamos fazer a recriação dessa cena aí, ó. Fala, galera. Leo Noites aqui para vocês. Agora já está de noite, né? Para combinar com o meu nome. E vamos espiar, porque quem sabe aqui que está tendo gravação de uma história. Olha aí. Eu quero mostrar para vocês. Vamos mostrar todos os furos aí desses youtubers. Pode entrar que eles não ligam. Chegamos. Pode vir, câmera. Pode vir. Temos aqui o Gabriel. Temos aqui o Rafael. e a Shirley Garrafa. Diversão. Você está atrapalhando de verdade agora, tá? A gente vai gravar a cena. A cena do quê? Explica para a gente aí. A gente está gravando a cena da Bela Adormecida. É isso. E aí? Como é que está? Estava bom até você chegar e dar uma atrapalhada aí. Não atrapalha nada, porque aí você já fica mais animado para as próximas. Vamos perguntar para o diretor? E aí? Como é que é trabalhar com esses atores? Eles são complicados? Não? São. São? Rafa, está demitido. Quer dizer, mentira. Eu estou brincando. Gabriel, fala para mim. Falou ali, ó. Ela disse que o Rafael está demitido. É verdade isso? Desculpa. Agora eu estou me concentrando para o personagem. Eu não sou o Gabriel. Qual é o seu personagem? Me chama de rei. Dá para sair? Guardas! Prendam-no! Prendam-no! Eu sou o Leon Noites e esse é mais um Bastidores dos YouTubers. A gente não convidou a Sheer Lévola. Sim! Oi! Não me convidaram. É claro que convidamos. Mas eu vim do mesmo jeito. Oi, que bom que veio. A gente estava te esperando. Oi, voltou. Eita. Ai, cá estou. O que está acontecendo aí? A gente está fazendo chiclã. É receita? É... Isso aqui é o vídeo para o canal onde a gente ensinou a fazer chiclete caseiro. Pode perceber que o resultado... É bem satisfatório. Mas é o que? A receita francesa, italiana... Vocês buscaram inspiração da onde? Do YouTube. Quer experimentar? Experimenta. O chiclete caseiro que a gente fez. Você é repórter, você tem que experimentar. Puxa um pedaço. Puxa um pedaço. Puxa. Puxa bastante. Não, não é assim, ó. Pronto, aqui ó. Olha só. Hummm... Não, não comeu. Não, não comeu. Hummm... Mas não sai? Como é que come se não sai o negócio? Eu amo, mano. Ó... Gostoso, né? Foi um prazer. Só que aqui... Prazer sempre, né? Não, não. Vocês já estão me irritando. É um absurdo! Sei porque eu... Eu não sei porque eu ainda venho pra cá... Não, 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 não. Sempre vai ser tratado desse jeito, por esses incompetentes... Não faz isso! Me desculpa. Eu sei que eu passei dos limites. Me desculpa, repórter. Você eu desculpo. Cadê suas desculpas? Eu não fiz nada. Não fiz sim. Surpresa! Você me desculpou, você pode me desculpar outra vez. Corta, corta. Oi! Tudo bom? Tá feliz? Tá gostando de acompanhar a gente? Sempre, né? Tô vendo aqui roupas cotidianas, né? Dos artistas. Não. Geralmente os artistas gostam de se vestir assim. É, roupa que a Shirley costuma usar. Não é verdade. A gente vai gravar um vídeo agora que eu vou me transformar numa palhacinha. Na verdade, eu vou transformar ela num palhaço. É. Transformar? Como é que transformar algo que já é? Ah, realmente é muito difícil, mas... E o trabalho inteiro, né? Eu entendi muito bem a pergunta. Exatamente. Porque tem que mudar só uns pequenos detalhes. Estamos até prontas já, mas eu ainda vou fazer um detalhe. Não estou entendendo. Você vai ver daqui a pouco como é que vai ficar. Interessante. Tô ansioso aqui. Vai começar já? Vai começar já. Você tá atrapalhando a gravação, inclusive. Tá? Eles falam isso e vão ficar mais duas horas, tá? Alguns momentos depois. Olha só que bonitinhas. Quer dizer, cada um tem seu ponto de vista do que é bonito e o que não é, né? Como é que vocês estão? Arrasados, né? Terminamos, né? Mais uma parte do vídeo. Olha a maquiagem que eu fiz na Shirley. Ficou bom, né? Olha o que eu fiz na Gabriel. Aqui, miraram no Thanos e acertaram uma berinjela estragada. Aqui, miraram no Ronald McDonald e acertaram no Crush dos Simpsons. Ficou bem parecido, assim. Como é que era aí a reclamação? É, você reclama mesmo, meu amor. É porque você também fica toda hora. Não, ela não fica parada. Eu tenho que fazer maquiagem e ela fica virando assim na frente. Olha o dedo dele com ela. Aspera, você não viu ela fazendo maquiagem? E ela disse que é maquiadora profissional. Eu sou profissional. Você é profissional. Eu não vou fazer você profissional. Eu não vou fazer profissional. Cada maluco. E é, com essa palhaçada... Quem estiver chegando ao fim do nosso bastidores aqui... O que que tá acontecendo aqui? Me diz. Terminamos aqui com o desafio da batata. Depois você assiste o vídeo, Leozão. Leozão, não. É muito bom. Não é Leonoites o seu nome? Leonoites. Chamei ele de Leozão. Não, não tem intimidade pra isso. É um apelido. Não, a gente não tem intimidade pra isso. Tá, e aí? Como é que funciona? Ah, isso aqui é puxar a batata, né? Se a gente puxar a batata errada, explode. Aí explode, né? Explode mesmo. Posso tentar? Tenta. Pode, pode. Espalha uma só, hein? Eita. Ó. Opa. Puxa de uma vez, vai. Ó como é que eu sou ousado, hein? Duas? Duas. Ah! Perdeu! Perdeu! Leozão perdeu! Leozão perdeu! Leozão perdeu! Leozão perdeu! Eu espero te ver de novo nas próximas. Foi legal que você veio. Tchau! Eu não lido bem com derrota. Vamos encerrando aí esse vídeo, né? Esse clima... Não é do jeito que eu gostaria, mas... Não, eu não sabia. Era brincadeira. Ah! Brinquem vocês! Até a próxima! Léo Noites aqui! Uhuh! Cada maluco! Uhuh! 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 Uhuh!